E aí galera, tudo bem com vocês? Segue um vídeo aí de duplo backroll transition. Essa manobra, ela é pras pessoas que já tem o backroll transition na base e tão querendo se desafiar aí com um giro a mais. Pra aqueles que já fizeram o primeiro giro, sabe que é possível fazer o segundo. Então, quanto mais forte o pop, mais tempo vocês vão ficar no ar. Então, pop bem agressivo, roda o primeiro e no segundo apenas vai dar o comando de volta pra descer a pipa. Tendo claro que todo o comando do giro, ele é na cabeça ali. Todo o comando do segundo giro é na cabeça. E somente no segundo giro que vai trazer o kite pra frente de novo. Então vai rodar o primeiro giro e metade do segundo com o kite no meio dia e somente depois vai trazer o kite pra frente pra aterrissar. Valeu galera, espero que tenham gostado. Deixem suas dúvidas nos comentários. Valeu!